Música Oi bloguetes Eu vou mostrar hoje pra vocês o meu super closet Que não é super, mas ele tá bem organizado A Organize, aquela empresa Não sei se vocês já viram no meu Insta No meu Snap Veio pra Aracatuba organizar todos os meus armários Não depende só do tamanho do lugar Do espaço que você tem O mais importante é a organização Tem muitas ideias legais Que a gente nem pensa E que aí a profissional te mostra Chega de blá 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 Que eu sei que o que vocês querem realmente ver São as coisas que eu tenho aqui dentro, né? Querem ver bolsinha Chanel Sapatinho Louboutin, né? Que eu sei, então vamos começar Esse espaço sempre foi blusinhas Blusinhas mais arrumadas Blusinha de seda, de renda De couro, que eu amo Que eu tenho bastante coisa de couro Então aqui fica tudo que não é camisetinhas Tipo essa minha da Mickey Que eu tenho certeza que vocês amaram Coisinhas mais arrumadas Tipo essa minha capinha de couro de ouça Pera que eu preciso pôr no lugar Senão vai começar a ficar desarrumada Você tem que se policiar muito Pra sempre manter no lugar Sabe? Senão tem outras blusas, ó Blusas estampadas E também a gente procurou colocar por cor Ai, hoje eu quero pôr, sei lá Um short jeans com uma blusinha preta Ou hoje eu quero usar amarelo Então você vai direto no amarelo E isso ajuda também o tempo Suas partes íntimas Eu não sei se eu posso mostrar Mas eu vou mostrar pra vocês E agora, ó, a gente organizou tudo E ela também ensinou uma forma de dobrar a nova Amarilha da Organiza Aqui ficaram os tops Aquelas calcinhas mais altas Que encolhe a pança, sabe? Que todo mundo usa e não conta Pois é, eu tô contando, tá? Os topzinhos Topzinhos pra usar durante o dia Com camisetinhas mais cavadas e tal Soutier Ai, gente, olha que legal isso daqui, ó Então a bandejinha pra organizar essas coisas Isso daqui eu uso muito E eu tinha vários em várias caixinhas Ocupando muito espaço aqui E aí a gente deixou assim, bem organizado Existe aquela colmeia Que você compra Essas lojas de coisas de casa Que já vem em todas as repartições E você coloca calcinha, meia, sabe? É muito legal A melhor parte, eu acho que de tudo que a Amarilha fez aqui Do meu closet foi essa, ó Camisetas Eu guardava pijama e camisola Nessas duas gavetas enormes E as minhas camisetas Tudo misturado em pilhas Em outras gavetas bem menores Então não tinha nada de praticidade No meu dia a dia Eu fazia a maior bagunça E agora ficou assim, ó Regatinhas e camisetas de manga curta por cor E camisetas de manga comprida Por cor também E aqui, ó, é tudo cropped E eu tô muito chata Eu descobri que agora eu sou chata Organização, gente Porque se não manter O negócio Filha é uma bagunça Agora vamos pra outra parte Tá? Bom, aqui é a parte dos vestidos E saias A gente tentou Organizar pelas cores É muito difícil, gente Porque assim Tem muitas estampas Muitas cores Renda Franja Listra É bem complicado essa parte Mas o que a gente pode A gente tenta organizar por cor Ajuda muito Facilita Economiza o seu tempo É muito bom Aqui até tem uns macaquinhos Tá vendo? De manga longa Outro macaquinho de manga longa Tem tanta coisa que eu acho que eu não vou Eu acho que eu não pusei Começa a comprar um monte de coisa Que depois não usa Morga só falando de dinheiro da vida Mas tudo bem Vestidos brancos Eu tô mostrando pra vocês Porque eu sei que vocês querem vir também Algumas coisas Não só a arrumação do closet Eu vou mostrar umas coisas que eu amo, tá? Esse vestido da Glória Coelho Gente, eu amo Eu usei no São Paulo Fashion Week No último, né? Que foi no ano passado Ele é muito lindo Eu sou apaixonada pela Glória O problema, ó De pouco armário É esse O negócio fica muito apertado Quando eu quero me sentir a sexy Eu uso esse Dolce & Gabbana Muito sexy Não é, Silvia? Não fica sexy? Maravilhoso Ai, delas fala que não Mas eu amo esse Gente, juro Sabe quantos anos tem esse vestido? Tem 10 anos esse vestido Tá bom? Ó Como é bom comprar coisa boa Esse da Alfreda Eu usei ano passado No Amigo Secreto Que eu fiz aqui em casa Tenho vários da Tigresse Esse é da Tigresse Esse é da Tigresse Que eu amo essa estampinha Esse Stella McCartney Com a estampa de cobra Eu amo Tem algumas coisas Que eu não dou Não vendo Não troco Porque eu acho que vai e volta Sabe? Tipo, dependendo da marca Se é uma marca que eu amo Eu deixo aqui no meu armário Pra sempre Tipo esse Hair Veleger Que eu, assim Não aguento mais ver bandagem Mas eu usei esses dias Porque ele veste muito bem E ele é um clássico Bom, aqui ficam as saias Não são saias jeans, tá? Os jeans depois vocês vão ver Que fica em outro lugar Saia de couro Tá vendo esses cabides? Ele é um veludinho E ele é bem fininho Não ocupa espaço Eu tinha cabide de plástico preto De plástico branco De madeira Tudo misturado E isso não é legal Porque não fica bonito visualmente E não fica organizado E prático E fácil de ver as coisas Esses pregadores Eles são avulsos Isso a Marília também que trouxe Eu nem sabia que existia Pra falar bem a verdade E ela coloca o pregador no cabide E é um pregador muito bom Forte e firme Então assim, você não precisa comprar X cabides com pregadores X cabides sem pregadores Isso facilita muito a nossa vida Eu não tinha mais espaço Pra colocar as minhas rasteirinhas Aí o que ela fez? Ela falou Maria, eu quero colocar então As suas rasteirinhas nessa caixa Que funciona no dia a dia E aí tá tudo aqui organizado Certinho Eu consigo ver Tá bem melhor pra visualizar Vamos para a parte das bolsas e clutches A gente teve que separar em dois espaços A Marília falou Maria, então vamos colocar as bolsas durinhas As clutches E as clutches moles A gente coloca numa outra cômoda Que tá ali no meu quarto E também as mini bags aqui Então aí foi assim que a gente fez Tá dando certo No dia a dia tá ótimo As bolsas grandes Tá nesse armário aqui Com sapatos O importante é ficar organizado Se tá uma coisa aqui ou lá Isso você no dia a dia vai pegar o jeito Essa Johnson é a minha preferida Eu amo muito essa bolsinha Dior Até a Marina vive roubando ela aqui do meu armário As baby kititicas eu deixo aqui, tá vendo? Essa fendinha eu tenho paixão por ela Porque eu amo laranja Descobri que o laranja combina com tudo Chanelzinha que é dura A gente pôs aqui E clutches mais de festa Gente, olha que fofita essa Tem uns 15 anos essa bolsa Já é vintage Mas eu que comprei nova na loja Eu devia ter uns 15 anos de idade Foi uma das minhas primeiras bolsas de marca Assim, importante É uma gutizinha Aí esses dias eu tava tirando umas coisas do meu armário Pra doação Que eu faço isso no mínimo duas vezes por ano E aí eu falei Gente, de onde saiu essa bolsa? Tem 15 anos de idade Eu vou guardar pra Maria Antônia Porque não é fofa Quando ela tiver uns 12 anos Ela vai querer usar com certeza Essa chanelzinha é uma que eu comprei na minha lua de mel Eu amo ela de paixão Essa chanelzinha vermelha eu também amo É uma cor ótima que combina com tudo Essa daqui eu amo da Helena Ghiselini Que é uma designer italiana Ah, tem a minha bolota Que eu falo que quem brigar comigo Eu taco a bolota na cabeça É muito legal essa bolota Eu amo ela E ela tem alcinha que prende aqui Nessa gaveta eu tinha cintos Não eram cintos que eu usava muito Eu coloquei os cintos na outra cômoda A gente colocou tops de ginástica E mini saias de ginástica Camisetas de ginástica Não façam pilhas mais Qualquer gaveta você consegue dobrar desse jeito E é muito mais fácil na hora de ver Você não precisa ficar fazendo assim, ó Com a pilha lá embaixo É muito bom, gente Calças de ginástica Aqui ficam os meus pijamas Aqui é pijama, manga curta e shorts Camisola e macaquinho Camisa e camisola manga longa E penhoar e manga longa E aqui são os pijamas de manga longa E calça Aqui ficaram algumas saias midi Ou saias mais longas E aqui os tênis e chinelos havaianos Bom, aqui ficam os tênis de ginástica Tênis mais sociais, né Que a gente usa com jeans, com shortinho e tal Chegamos na parte dos sapatos Quer dizer, de alguns sapatos Aqui ficam as bolsas maiores Eu não quis colocar enchimento nas bolsas E ela fica durinha, bonita, linda, maravilhosa Mas eu não acho prático pro dia a dia Então eu não quis Elas não ficam tão maravilhosas Algumas ficam tipo linguiça Mas tudo bem Aqui são os sapatos A gente colocou espadriles, rasteirinhas, sapatilhas Essas coisas Gente, olha que linda essa Eu vou aproveitar e vou mostrar Da Carmen Steffens É da coleção Nova Olha que fofa Ela sobe no tornozelo E é de oncinha, de pelinho Sapatos fechados e de salto A gente também tentou colocar por cor Mas é muito difícil Porque sapato tem uma grande variedade de cores Essa também é a Carmen Steffens Eu usei no São Paulo Fashion Week De Michu clássica Essa daqui Eu tenho um certo carinho por essa sandália Do Nicolas Kirkwood Porque eu sou alucinada Eu tenho há uns 3, 4 anos Olha esse salto Esse salto, gente Com assim Escarpã E sapatos mais fechados Aqui também tem E algumas Ankle boots E sapatos Aqueles tipo Oxford Mais masculinos Ali na ponta Bom, gente Agora A gente vai Aqui na parte das camisas Quem nunca Usou um armário Do outro quarto O hóspede da minha casa Não tem nem onde colocar Uma cueca Se precisar Aqui ficam as camisas Coletes E alguns casacos mais leves Não os casacos muito pesados Calça jeans E calça de couro Calça de tricô Calça listrada A Marília Ela colocou Duas peças de jeans Por cabide As branquinhas no começo E depois jeans 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 De malha Mais tipo social Calças de couro Mais calças de couro E por cores também A gente tentou Organizar, né? Essas malas Que eu coloco em cima São as malas Que eu mais uso Tanto nesse quarto Quanto no meu Seu armário tem malete Deixa suas malas lá Muito mais fácil Bom, aqui são os casacos Mais pesados Tem um pouco de tudo Nylon Com couro Tweed Telinho Até jaquetinha jeans Eu amo esse De paixão Ótico Esse mega diferente Com as costas Inteiras de fora Aqui ficam as minhas Pachiminas Tá vazia essa gaveta Porque eu acabei De voltar de São Paulo Ontem E eu levei algumas Que tá lavando Bom, aqui A minha sessão crochê Que eu falo Porque eu amo o crochê Esses são todos Da Vanessa Montoro E olha só Como ela dobrou A Marília, ó Antes eles ficavam Todos assim E eu não conseguia ver Todos Eu até deixei de usar Muitos Simplesmente por não ver Na gaveta Aí ela enrolou E colocou Dessa forma Que vocês estão vendo Que eu consigo visualizar Muito mais fácil Porque eu sei Qual modelo que é cada um Aqui também tem Algumas coisas de tricô E crochê Blusinhas Saias Coletes E aqui são conjuntinhos Ó, daí escrito conjunto Mesmo não sendo o mesmo material Eu guardei todos os conjuntos aqui A gente deixou Todos os shorts E aqui os shorts jeans Olha que legal Essa ideia Pra vocês fazerem Qualquer armário Dá pra gente colocar Dessa forma, ó Você não vai dobrar Mais assim Você vai dobrar Assim, ó Uma parte pra cá E a outra encontra essa E aí você faz assim, ó Porque você consegue ver Até a marca Que é o short Fica muito prático Eu faço assim, ó Tum, 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 tum Ó, aqui Ficaram todas as minhas blusas de tricô Cachemir Suéter Tudo de tricô Que é mais grosso A gente dividiu Moletom Tricô mais grossão Bem pesado Em outra parte Cachemir Que é mais fininho Aqui Cazaquinhos com zíper E botões Aqui Esse tipo de organização Facilita a vida de todo mundo Sobra lugar Às vezes você não tem as ideias boas Que uma profissional tem Aqui são mais faximinas Que eu não uso tanto Alguns pelinhos Gaveta vazia Uh Ah, aqui São as peças Que eu já usei De cabeça no carnaval Porque vocês sabem Que eu amo carnaval E aqui Última gaveta Finalmente Ficam os moletons Mais esporte mesmo Calça de moletom E casaco de moletom Ai Acabou Agora Ficou tão bom Esse armário Que eu vou dormir aqui Comentem Bastante Aqui embaixo Nos comentários Do youtube E esperem só Que o próximo Já tá vindo Tá Que agora eu não paro mais Eu gostei do negócio Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto